No meu camarote as minas se sentem em casa No meu camarote as presenças se sentem em casa Se ficou louca de beck imagina depois da bala Se ficou louca de beck imagina depois da bala No meu camarote as presenças se sentem em casa Já fico doidinha de Jack, agora vai ficar de bala Já fico doidinha de Jack